Ele tá jogando e tudo isso, sabe? Ah, mas é sempre assim, não problema é na hora do dia, tá ligado? Fala aí, rapaziadinha, muito beleza? Aqui quem fala é o Danimal, estou aqui com vocês mais um vídeo. É, o Jardiel me entende, filho. É um bagulho que eu nem gosto, não vou te falar, tá ligado? Eu odeio ficar aqui, parei de criticar os outros, tá ligado? Porque depois... Muita gente dentro de casa, não é normal. Não, uma coisa é decair, mano, tá ligado? Mas, porra... Meu pai. Vai pegar ranqueada, vai? Vai, meu pô. Embaixo, o moleque tá de alpe, cara. Avançou fundo aí. É, Jardiel, vai ver. Ela botou, ela botou. Queima mesmo, queima mesmo, isso aí, filho. Queima à vontade. Não, cara. Tá tudo novo. Vai pra cá, caralho. Aí, vai, Dan. Ó, eu vou dedurar, hein? Ele não, ele vai marotar. É, tá jogando outro time, Jardiel? Toma essa granada aí. Cara, é por isso que eu não jogo x5 contra você, tá? Cara, eu vou matar o cara lá na torre, mano. Ah, mano, cadê o pixel? Ah, o pai lembra. O pai lembra. Ah, essa daí, cara. Ah, qual é que... Essa porra dessa nojeira aí, cara? Jogando smoke! Voltei. Fala, galera! É, filho. Não entenda. Não entenda. Tu matou quem, cara? Vamos ver. Gizinho. Deixa a porra desse micro aí, Gizinho. Fala, galera! Falei que eu ganhei, porra. Aqui é Blacklist. Olha o PIX, que eu vou pegar o cara-poenta aqui, abrindo de alta aqui, ó. Peraí, eu tenho um ponto aqui, rapaziada. Pode cair aí. Nada. Pega o fundo. Pega o... Peguei o... Um, dois A. Puxou. Puxou um. Não, voltou. Aí, ele tá na garagem aqui, garagem aqui. Oh, meu Deus! What the f... Ai! Hashimoto tá lá naquela casinha do A. Casinha da Macumba, ele não, né, Gizinho? Eu não sei. Aí mesmo, aí mesmo, Jardim. Eu sei, calma. Pegou. Jardim. Não, não tá na casa da Macumba, mais. Já tá na casa da Macumba, mais. Já tá na casa da Macumba, mais. Já tá na casa da Macumba, mais. Aí, tá na casinha do A, né? Direto, 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 direto. Cara, eu matei o cara pulando, na moral, mano. Olha o timing. All timing do Jardim. Olha o Jardim, filho. Pai, gosta. Tá passou pra esquerda, eu acho. Não tenho certeza, sem suar. Pra esquerda. Confia, confia na cá. Olha a casa da Macumba aí. Fundo, provavelmente. Olha lá. Vitória. Aqui é Blacklist. Vai, Fibonais. Ele tá com segunda. É, Rússio B, é Rússio B. Fala, legal você dar de um porraão. Aí, sem suar, sem suar. Sem suar, Rússio B, Rússio B e planta aberto pra mim. Planta aberto pra mim. Ô, Jardim, é em São Paulo, tem uma lã boa, mano. Vai jogar em alguma lã, pé. Ele já viu de ficar longe pra mim, mano. É a única perda que tem, tá ligado? Vai, não? Planta B, planta B não. Planta B. Bem livre. Cara. Descarado. Olha o prédio. Vai, pô. Aqui, mano. Ah, dei mole lá, não é? Deixa eu jogar diabo, é feio. Eu queria ficar agachadinho ali pra plantar B. Caralho, ele lá dá, te matou, Dani? Vai embaixo, eu tô. Eu tava à torre. Ok. Ah, você tava à torre, né? Bora, faz de novo aí, rapaziada. Toma C4, na moral. Confio em você. Planta lá no trilão, na moral, na moral. Planta B. Planta B. Planta B. Eu vou fazer assim, eu vou ficar na base aqui, tá ligado? Vai ruxar meio. Eu tenho que tentar ajudar. Pega o jogo. Mete pé, mete pé agudo. Avança o fundo, avança o fundo. Mete pé agudo, mete pé agudo. Tô saindo fora, cara. Calma aí, pô. Pega o jogo. Não, mete a nova fonte, blu. Tô contigo, Jardim. Peguei fundo. Olha, ele vai me xingar muito. Mete pé, mete pé. Não vai fundo não. Planta B, ato vocês aí. Mais um, mais um, mais um. Ah, tá meio, tá meio, rapaziada, deu a cara aí, ó. Bora rushar o DM, os malucos. Faz aquela bunker aqui, faz aquela bunker. Não, não, faz aquela bunker pra mim lá. Vai pescar? Ah, tá ligado. Vai travar a meia aqui pra tu, pra não rusharem. Ó, rushou meio e vou pegar. Dois. Puxou, puxou fundo aqui, ó. Ah, larguei. Vou barcar ponte dentro, sem nada meio-via. Foi mal. Agora tá. Feito de comer, ai. Eu chamei agora aí, ó. Tô me sentindo viando. Pago meio pra mim aí que eu vou pegar aqui. Tava granada só, sei lá. Puxou meio, puxou meio, peguei. Tava cego ali. Dois pontes, mano. O vídeo fez na cabeça, chega muito velho. Dois pontes, vai avançar o hotel. Vai avançar o hotel. Tem o hotel. Tem o hotel. Ah, fenão. Toca. Tem dois? Puxou, puxou fundo, ó. Dois, fundou, dois, fundou. Caralho, vai. Amei, mano. Amei. Não dá cara não, Goku. Não dá pra você ver. Caça, dá pra casa da minha comida. Tá bom, tá bom. Olha isso, cara. Não! Já vai? Ou já foi? Repete. 99. Minha! Caralho, cara. Tu não conhece jogando de pistola não, né? Dane, dane, dane. Me grão pra ela, filho. Que tal os. Toma com a mopal, moleque. Se liga, se liga. Deixa a mira em cima que ele vai passar pulando, você dá um flick. Sai da cadeira! Ai. Ai, a mira em cima. Tá acabas ficando. Ah, mano. Eu não vou fazer isso não mano, Deus me... Você não vai correr pra... Eu sabia que ele atapoint cara, eu sou muito burro. Pensei em correr pra torre. Aham, dei mole. Qual é? Vambora, vamo! Ele ficou me marcando meio ali, tá ligado? Cara, o Dali não da cara, filho. Os caras tão mirando no meio do ar, filho. Vai! Metei, metei, na direita de vocês em cima aí, ó. Quem tá meia aí, Goku. Ponte, ponte. Mais um, mais um. Respaw, respaw. Respaw na janelinha. O funcionamento roubado, velho. Sem tomar um que é outra, filho. Pulando. Vambora, parceiro. Sangue da ponte. Ó, o monstro é meia, eu acho. Cuidado aí, quem tá de granada na morte. 99. Embaixo de... É teu, é teu, é teu. Ponte. Ponte meia. Juma essa granada aí. Alvançou, 100. 33 de bingos. Parou, parou. Ah, rush B, rush B, rush B. Vou fazer, vou fazer um costinho no ar aqui. Vou bangar um manual aqui só pra atrasar eles. Ah, qual é, cara? Tô já falando bem embaixo. Ah, rush B, rush B, rush B, rapaziada. Não sei, não sei, não sei. Muito bom, rush B. Caralho. Tem lá no A1, vou dar uma balinha nele aqui. Caralho, acertei o Fefe no ar. Bênus 20. Tá no ar isso aí. Tá no ar, tá no ar. Fui respawn, respawn. Fui respawn, respawn. Varadinha, varadinha. Pera aí não. Ele veio, ele voltou meio, ele quer dar uma de perto, eu acho. Toma essa granada aí. Ah, trovo. Aí embaixo aí, aí mesmo. Ah, eu tinha que matar aí, eu ia ficar puto ele. 62, mano, nem mole. Aí bora, bora B geral junto, bora, bora. Bora, bora, parceiro. Porque eu tinha falado respawn, né? Agora amei lá pra mim. Puxa o meu de novo, velho. Abaixo, abaixo, abaixo também. Toma essa granada aí. Embaixo, mais um baixo, mais um baixo, menos 52. Mais um baixo. Tá embaixo voltou a tela. Mais um Shen Shen Shen. É muito baixo. Mano, acho muito alto aí, cara. Não é que eles são alto agora? Mas embaixo vem, cara. Achei. Tá escada. Jogando smoke. Ok. Sobe, 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 Dani. No bagulho. Ah, eu vou sacanear muito, velho. 27, cara. Só o coco do cara, velho. Que isso. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Bora, bora. Vou mandar um V aqui pra trazer eles aqui. Pega o C4 aí, ó. Cuidado pro cara não pegar a info de vocês passando. Toma essa granada aí. Cega, 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 cega. Tem um aqui, tem mais um aqui. Ok. Segure esse fundo aí, Goku. Eu tô de corte. Seu, vou segurar aqui, pô. Efe, valeu. Perceb, 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 perceb. Perceb, 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 perceb. Manda bomba. Manda bomba. Manda bomba. Manda bomba. Manda bomba. Ah, C4. Fez o que, fez o que? Ah, respawn deles, mano. 54, mano, respawn. 30 deles. 30 deles. Só o menos 80. 80, 80, 80. Beleza, Jogando. Verdória! Caralho! O cara dele deu um monte. 54 mais 30 vai dar quanto? Ah, tá. Eu não sabia que tinha tirado 30, não. É, não tiraram 30, não. Tiraram 20 pouco. É, mas isso aqui, ó. Ah, isso é muito bom, cara. Tem em cima do A e o meio A. Tá morto ele. Beleza. Goku, eu falei, Goku. Sim, o moleque não dá cara aí não, filho. Tem conta do... Tem um hotel. Dois hotel. Avançou um 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 hotel. O outro recuou, Jogando. O outro tava onde, tá? Tinha um no A. Tinha aí na casa do Macomba aí, velho. Ah, Jogando, não faz isso não. Tira. Ah, Jogando. Ah. Deixa eu ver aí, né? Tá já, já. Isso é engraçado isso aqui, mano. Olha isso aqui, cara. Ah, não, cara. Muito engraçado mesmo. Foi só eu tirar a mira fundo, fundo. Tirei 30 desse aí. 25. Pode ir de faca na mão, não. Pode ir de faca na mão. Tá com 25 de life. Ele vai estar na casa da macumba, mira a casa, tá meio Pode dar um tiro nele só no pézinho mesmo Ai ai ai, eu olhei pra trás, ai meu Deus do céu Ai, tá lindo Não vou troll, não vou troll, não, joga ai, na moral, joga ai, na moral Um cruzadinho antigo, filho. É covarde, filho. Vai, vai. Isso aí, vou rushar meio. Estão sem ninguém lá. Bacanado. Nossa, que boa, boa. Baguei base ali. Olha, eu estou carregando. C4 aqui. Fumaça. Valeu o chame aí, olha aí que eu estou olhando no meio B. Base, base, base. Aqui está base, cara. Base, base, base. Dois bases. Um base para o hotel e um base para a direita. Granada, granada. Olha, eu estou olhando no meio B ali. Baguei meio B. Base, base, base para a direita. Fumaça. Granada, emissão com venda. Vitória, global race. Eu vou gravar de alto aqui, tenta matar alguém. Chegou a sua hora, blacklist. Passou por fundo aí. Vou pegar uma altinha, Guizinho. Mandei uma alta, pode gravar de alto. Tem fundo, tem fundo. Tem. Tem mais fundo? Mais um fundo. Tem outro. Tem de fundo. Caralho, Guizinho. Você está trolando com essa porra aí, Guizinho. Meio, meio. Meio foda, meio foda, meio foda, meio foda. Mais preta. Meio voltou. Fez aí o que? Isso aí, meio? Meio. Marotado. Meio B, meio B. Granada. Voltei. Cadê o cara? Fumaça. Olha a B aí, olha a B. Está B aí, está B aí. Vamos voltar a meio. Está B aqui. Está B? Matar onde? Vamos dar point, está bom? Missão dada, é missão cumprida. Já vai? Vitória com o nome. Já vai? Já vai? Eu vou rushar meio B aqui, ele não está preocupado com o meio agora aí. Banga uma meia aí, banga uma meia aí para segurar eles. Atrasada rápida. Rápida, pode bombar, pode bombar. Agora aqui. Tem aqui, moço. Ah, 80, 80, 80. Onde você é? 3, 3, 3. Bora, bora, bora. A gente precisou de 4, e eu tirou 80, moço. É, time Clashinho, muito bom aqui nessa casa aqui. Céu. Terminando tubula da... Doa, né? Tem fundo. Meio, 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 meio. Tem que estar fundo. Bastante meio, meio, meio. Entrando meio. Ó, fundo, Fefe. Meio. Do meio. Do meio. Flash! Fefe da casa na funda. 50, mano. 50 fundo. Derrota. Blacklist venceu. Vou tentar pegar meio de alta aqui agora. Acho que vai. Chegou a sua hora, Blacklist. Flash! Flash! Tem um P.K. também tá ali. Tá botão. Flash, grane! Flash! Tem, meio B. Tá bem. Pote, pote, pote. Pote 1B, pote 1B. Pote 1B, pote 2B. 2B, 3B. 3B. Subindo escada, 1B. Volto hotel. Eu vi que voltou no hotel. Volto hotel. Ah, eu peguei o B. Pote, pote. Eu peguei o B. Descobre. Ah, eu vou segurar o B de alta aqui agora. Bora! Vamos logo! Esmaca aqui. Esmaca aqui. Flash! Flash, grane! Fumaça! Flash! a mãe a pergunta o tempo bem a fazer a e aí o meia a cara trabalhando por radar velho Granada o emb aqui mano e já já tem um cafézinho mano eu aceito tá precisando mesmo para ficar cortado tá onde tá onde fez aqui beleza faz conta que ele vai duvidão doce saber que ele ia pular cara eu vou pegar outro meio de aula aqui cara chegou só a hora aqui meia sacanagem sabe que eu tô aqui tem três aí diabos ninguém passou agachado por fundo o que que é isso que zinho pode ser a né segura o meio que eu vou segurar o aqui e já deu caralho vizinho nem chato de mara que ele manda cara não sou eu não sou eu não sou eu vou botou meia 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 que ela e bate essa caixinha mas a cada esquerda e vira pulando ali calma eu acho que eu vou juntar lá emissão granada mas na tela dele marcando eu vim de alto não quer se volta e se abriu muito com muita fome né não vai passar ninguém a fumaça a irmã cara o filme ele tá pegando a irmã que aqui ainda tá brecha e nada a fumaça nada a fumaça o opa olha aí quem tá no ato tem um meio fundador de alto dois 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 ali já tem outro cara eu pego eu pego eu pego é nada porra tá tudo emocado por aqui boa boa mais um mais um tc tá up base cara beleza beleza porque essa na tua tela e eu acho que eu tava aqui na mesa o cara vai meio bem meio bem meio que eu peguei já meio na cabeça já de onde que tá a cabeça é o fefe ele tava up de base up de base base de alto não devido a que ele esteja base lá não na moral a bomba foi ativada maroto no ar ele ficou fundo esperando a gente passar o cara tava comigo o fundo com a brecha no meio é o moça mas é uma cara o fundo e tem outro é o flash flash a base de alto Eu posso ficar comendo meu miojo aqui